Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo uma questão que envolve bastante conta, é uma questão bem complexa matematicamente, mas vocês vão ver que depois que você resolve a primeira parte dela, todo o resto sai muito facilmente, muito facilmente mesmo, tá? A questão número 122 do Caderno Amarelo do ano de 2020, ok? E já desde o começo eu já peço logo, deixa o like, deixa o likezinho aí, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, Considere virar membro aqui do canal, agora temos clube de membros, então, considere virar membro, é baratinho, você tem acesso a emojis maravilhosos, além das insígnias, é claro, aqui do canal, e conteúdo adiantado, né? Os conteúdos aqui do canal saem adiantados para os membros, então, considere virar membro, o botãozinho tá aí, bem do lado do botão de se inscrever, ok? Então, pegue-se o material de estudos e vamos lá para a questão! E aqui está a questão, ela diz o seguinte, você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras, O, A, B e C, conforme a figura. Então, temos aqui um esqueminha, né? A posição dos semáforos, né? Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, Então, entre dois semáforos tem 500 metros de distância. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, ou seja, está em repouso, Tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Bom, essa questão é uma questão bem interessante porque ela envolve justamente a primeira parte da física que nós aprendemos no ensino médio, que é justamente a parte de cinemática. A gente vai trabalhar aqui bastante coisa de cinemática, vamos trabalhar movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, ok? Engraçado, vocês não ouviram, possivelmente vocês não ouviram o som, mas esse alertinha que apareceu ali em cima... Esse alerta que apareceu ali em cima é quando alguém se inscreve aqui no canal, tá? Olha só, que maravilha! E você perdendo a oportunidade de se inscrever. Se inscreve, caramba! Oxi! Acabei esquecendo de desativar. Eu desativei o som do alerta, mas eu não desativei o... O alerta aparecendo em si. Enfim, vamos continuar, né? Isso vai para os erros de gravação. Vamos lá. Então, como é que a gente vai resolver aqui a questão? Né? Como é que a gente vai resolver aqui? Bom, eu vou fazer aqui um esquema para que você compreenda o que eu tenho que resolver. Tá? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? É o seguinte. O carro, ele vai partir do repouso do semáforo O. Ou seja, ele parte com velocidade zero. E aí, ele vai começar a acelerar com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. É o que diz aqui no problema. Então, você tem essa aceleração. Então, a gente tem que fazer duas perguntas aqui. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer nessa condição é Quanto tempo leva para que ele atinja a velocidade máxima descrita no problema? Que seria 72 km por hora. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Olha, ele parte de uma velocidade nula. Ganha velocidade através de uma aceleração. Então, a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, a gente quer saber quanto tempo leva para que ele consiga atingir essa velocidade de 72 km por hora. Só uma coisa aqui que a gente tem que lembrar é o seguinte. Perceba que eu estou trabalhando com 1 metro, 1 metro por segundo e tudo mais. Ou seja, eu estou no Sistema Internacional de Medidas, no SI. E a velocidade que é descrita aqui no problema está em quilômetro por hora. Então, eu tenho que converter 72 km por hora para 1 metro por segundo. Para isso, basta você dividir por 3,6. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Essa que é a divisão que a gente faz. Ou seja, a velocidade final do carro tem que ser de 20 metros por segundo. E atenção, a gente está falando aqui de dois problemas. O primeiro problema é quando o carro está acelerando. E aí, ele vai estar no movimento retilíneo uniformemente variado. E o segundo problema é quando o carro já está com a sua velocidade e permanece com essa velocidade constante. E aí, nesse caso, nós estamos falando de um movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, nós temos essas duas situações aí. Então, a primeira parte é justamente utilizando o movimento retilíneo uniformemente variado. Quando a gente quer descobrir quanto tempo leva para que ele atinja essa velocidade, a gente vai usar a famosa fórmula do P é igual a V₀ mais A T. Desculpa. A ΔT. Que é o intervalo de tempo. A velocidade inicial é nula. Ele fala isso. Ele parte do repouso. A velocidade final é a velocidade que ele vai ter que atingir. E a gente quer justamente qual é o tempo que leva para chegar nessa velocidade. Que seria de 20 metros por segundo. Então, aqui entra 20. A aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. E o tempo. O intervalo de tempo é o que nós queremos descobrir. Então, nós temos aqui que o tempo necessário para que ele atinja a velocidade cruzeiro, digamos assim, é de 20 segundos. Ok, Sensei. E aí? Acontece o seguinte. A partir desse resultado, nós temos que descobrir o seguinte. Tá. Ele leva 20 segundos para atingir a sua velocidade máxima. Quanto de espaço ele percorreu durante esses 20 segundos que ele levou para chegar a 20 metros por segundo. Ou seja, a gente quer descobrir agora uma distância. Novamente, como estamos falando de um problema de movimento retilíneo uniformemente variado nessa primeira parte. Então, a gente vai ter que usar uma fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse caso, nós usamos Torricelli. Quem não lembra, a fórmula de Torricelli é S igual a S₀ mais E₀ ΔT mais ½AΔT ao quadrado. Só que aí nós temos aqui a grande sacada, né? E é o fato de que a velocidade inicial é zero e o espaço inicial é zero também. A gente considera que ele parte do semáforo O e o semáforo O é o ponto zero do deslocamento. Então, a gente considera que ele parte do zero. Então, a gente só tem essa fórmula aqui. Então, é simplesinho, né? S é igual a ½AΔT ao quadrado. Nós temos quem é A, nós temos quem é ΔT. Acabamos de calcular. Dá para descobrir quem é S. Vamos fazendo aqui a conta. Então, nós temos aqui que ele deslocou o carro em 200 metros. Então, olha só que coisa interessante. Ele não anda 500 metros. Ele anda apenas 200 metros. Então, olha só. Os 500 metros, 200 metros, ele vai estar em MRUV. Daqui para frente, é tudo movimento retilíneo uniforme. Daqui para frente, é tudo MRU, né? Então, olha só que interessante. Ele faz isso em 20 segundos. Então, ele tem essas duas condições. Ele anda 200 metros em 20 segundos. Só que aí, quando a gente volta no problema, ele fala o seguinte. Olha, você tem que ajustar os semáforos para que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzar esse semáforo. Ou seja, a 100 metros do semáforo A, ele tem que mudar para a cor verde, né? Aonde que vai estar 100 metros aqui? O metro está aqui, ó. O metro está aqui, ó. Ou seja, você ainda tem esse pequeno intervalinho aqui de 200 metros, né? Só que nesses 200 metros, ele vai ter que andar com o carro em movimento retilíneo uniforme. Então, olha a grande sacada aqui. A grande sacada é saber quanto tempo leva para ele percorrer esses 200 metros, estando a uma velocidade de 20 metros por segundo, sem aceleração. Ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai fazer essa conta. Usando a fórmula, né, do movimento retilíneo uniforme, nós temos... A gente vai chamar de TA, né? Que é justamente o tempo do semáforo A. Então, nós temos aqui... É... S e S0... A gente pode considerar o seguinte, a gente pode reorganizar isso aqui dessa forma, ó. S menos S0 é igual a V0 e A. S menos S0, por quê? Porque eu joguei esse S0 para o outro lado. Ou, melhor dizendo, na forma matemática, né? O mais correto seria subtrair os dois lados da igualdade por S0. Isso aqui é a variação do espaço. Qual é essa variação do espaço? É esse deslocamento aqui, né? Seria justamente de 200. Então, S menos S0 tem que ser 200. E a velocidade é a velocidade do carro. Como está constante, 20 vezes o tempo que nós queremos descobrir. E aí, nós descobrimos que ele leva 10 segundos para percorrer esses 200 metros. Ou seja, na primeira parte do percurso, ele leva 20 segundos para acelerar e 10 segundos para atingir a primeira marca que leva ao sinal verde. Ou seja, totalizando 30 segundos. Então, só de observar as alternativas, você já vê aqui que no semáforo A, a única alternativa que se encaixa aqui é a letra D. Porque está aqui em ordem, né? A, B e C. 30 segundos. Ou pode ser a letra D. É a única que tem 30 segundos para o semáforo A. Ok, sensei, então nós já resolvemos o problema. Sim, já resolvemos o problema. Numa prova do Enem, você já poderia passar para a próxima questão, né? Mas, aqui, a gente tem que explicar tudo direitinho. Da onde que vem esse 55 e esse 80? Bom, é o seguinte, como a cada 100 metros de distância do próximo semáforo, ou seja, aqui a 100 metros e aqui a 100 metros, o semáforo tem que ficar verde, significa dizer o seguinte, que aqui ao todo você tem 400 metros. E aqui também. Conseguem ver isso? 100 mais 400, 500 totalizando. Ok, só que a cada 100 metros, a 100 metros do semáforo, o semáforo tem que ficar verde. Ok, só que perceba o seguinte, que ao todo o carro tem que andar 500 metros para que o próximo semáforo fique verde. Porque olha só, ele tem que andar os 4 centros entre o A e o verde do B, mas ele tem que andar esses 100 metros aqui, ó, do começo. Ou seja, esse todo aqui corresponde a 500 e esse todo aqui corresponde a 500 também. Ou seja, ele tem que andar 500 metros, sempre, até o sinal ficar verde. E como ele vai estar sempre com a velocidade constante, a gente vai usar exatamente a mesma lógica de antes, né? A mesma lógica que a gente usou aqui. Só que agora, ao invés da gente usar o nosso S menos S zero igual a 200, a gente vai usar S menos S zero igual a 500, que é justamente o deslocamento que ele vai ter aqui, né? Então, essa conta aqui fica até bem simples a gente resolver, porque ela fica S menos S zero é igual a V delta T, porque o intervalo de tempo entre eles vai ser sempre o mesmo, né? Já que o movimento é constante, né? Então, aqui vai ter 500 é igual a 20 vezes delta T. Pode cortar aqui. 50 dividido por 2, 25. Então, delta T é igual a 5 segundos. E aí, olha só a grande sacada. Olha só. Para o semáforo A ficar verde, requer 30 segundos, partindo do ponto O, semáforo O. Para o semáforo B ficar verde, ele já tem os 30 segundos, ele vai andar 500 metros em 25 segundos. Ou seja, ao todo, 55 segundos depois do carro partindo do ponto O, o semáforo B tem que ficar verde. Então, por quê? 30 mais 25, 55. A mesma coisa quando você vai para o semáforo C, né? 55 mais 25, 80. Por isso, a resposta certa é a letra T de dado. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido resolver. E tenha tirado as suas dúvidas sobre a questão. Tá bom? Ela não era tão difícil, como eu mostrei para vocês. Era uma questão mais de atenção, né? E compreender o que aquelas fórmulas estão querendo dizer. Inclusive, tem shorts aqui no canal que eu explico essas fórmulas. O que elas significam e tudo mais, tá? Conselho a você dar uma olhada depois. Se quiser, eu até deixo aqui no card separado. Acho que dá para deixar shorts separado também. Mas, enfim. Pensamentos intrusivos. Bom, galera. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nada. Entra no nosso Discord. Lá tem um canto especial para você conversar comigo. Sobre física. Ok? O link vai estar aqui na descrição. Seja membro também. Seja membro aqui do canal. Nós temos insígnias. Nós temos os nossos emojis. E, é claro, você tem acesso ao conteúdo antecipado. Além de outras funcionalidades extras que você vai ter acesso ao longo do tempo. Ok? Então, fica aí a oportunidade. Seja membro. Ou deixe um valeu de mais. Ajuda também. Ok? Dito isso, muito obrigado. Tamo junto. E até.